Você tem dado confiança pra aquele babaca, pra aquele esquisitão ficar te fazendo serenatazinha? Pelo amor de Deus, né? Leva a lona que você tem e agradeça pelo que você tem, tá? Meu amor, que bom que você... Chega, chega... Para com isso! Tá cantando! Ô, meu amor, tô fazendo uma serenata pra você, minha linda! Vai embora, vai embora, vai embora, vai, vai, vai! Que ele? Que é isso aí, Nina? Isso não, meu amigo. Eu não sei, eu não sei, ele é meu amigo, deve ser apaixonado por mim esse daqui. Amigo? Eu sou seu amigo, Dani, é isso? Vai embora, Rafa, você tá ficando doido? Mas, o que é isso, Dani? Você acha que eu... Tá ficando louco? Olha pra mim, você acha que eu ia namorar uma pessoa igual você? Olha esse cabelo estranho, lambido. Tá ouvindo, não? Olha, eu vou chamar a polícia pra você, tá? Vai embora! Gente, como tem gente louca, amor! Maluco! Ô, gente! Bora! Vai de perto! Boa! Vai, amor! Bora! Que engraçado! Maluco, amor! Maluco! Você acha que eu ia deixar você seguindo desse jeito pra ficar com uma pessoa dessa? Não tem onde cair morto! 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 Jamais! Não tem dinheiro eu vou dar confiança pra uma pessoa dessa? Amor, olha pra mim, não é? Amor, desculpa. Esse cara eu conheço desde a época da escola, sabe? Ele sempre foi passionado por mim. Olha que dane! Minha menina! Minha Nina! Como eu gosto de chamar! Você tem dado confiança pra aquele babaca, pra aquele esquisitão ficar te fazendo serenatazinha? Pelo amor de Deus, né? Meu amor, eu sei que você é uma pessoa muito importante e eu sou muito agradecida por você estar comigo! Tem que agradecer mesmo! Você tem que agradecer por ter encontrado uma pessoa como eu e... Tá fazendo parte da tua vida! Eu jamais iria te trair! Eu sou apaixonada por você! E eu entendo, você tem muitos compromissos... Olha só! Eu sei do seu trabalho! Eu já te falei, Dani! Eu já te falei! Pra você esquecer esse seu passado ridículo, dessa gentinha que você era acostumada a lidar... Porque agora você tem a mim! Olha aqui! Você não precisa mais de ninguém! Comprou menos dessa gente, não é? Pelo amor de Deus! Vou pegar um beijinho! Não, pelo amor de Deus! Vai escoce os dentes... Que isso, meu amor! Tomar um banho, se arrumar... Um milhão de dinheiro do táxi! Por favor! Eu preciso ir! Claro! É que eu acho que dá! Ótimo! Olha lá, hein! Ah, vem cá! Leva a loura que você tem e agradeça pelo que você tem, tá? Prima! Prima! Prima, que coisa mais linda que o Rafa fez pra você! Eu tava vendo de lá! Sério? Sério! Ficou lindo demais! A coisa mais romântica que eu já vi na minha vida! Você toca! Você toca! O Rafa é um pobretão! O que é que eu quero? Você viu o cabelo dele? Eu não quero nada pra ele, não! Olha só, Dani! Não existem homens como o Rafa, tá? Ele trouxe flores, fez uma música linda pra você! Pelo amor de Deus! Que mundo que você vive! Não existe homem como o meu namorado! Empresário, rico, tem dinheiro... Amiga, vem cá! Se você tiver essa mentalidade que você tá tendo, você vai ficar pobre o resto da vida! Você tem que arrumar uma pessoa, a hora que você for olhar pra um cara... Igual esse meu atual aí, o Rafa ficou no passado, pelo amor de Deus! Romantismo não sustenta relacionamento nenhum! Se toca! Eu quero ser alguém! E ser tratada da forma que você é, sustenta relacionamento, né? Mas, enfim... Tô te dando uma dica boa, tá, Dani? Porque o Rafa, assim, é um gentleman! E é tão fofinho, gente! Sabe o que bonitinho? Eu enfeitei o cabelo por lá... Prima! Eu quero pena de você! Sério... Desculpa... Mas, enfim... Vamos fazer outra coisa! Tá bom, prima! Fica aí na tua que eu vou resolver minha vida! Beijo! Te amo! Tá bom, boninho? Ah, chegou! Que era do que você quer conversar? Que você te mandou mensagem agoniada? O que que é? Eu vi! Você dando um beijo, cumprimentando um beijo na boca... Calma! Que isso? Que justificativa você tem pra me dar com isso? Eu não dei beijo em ninguém! Foi ela! É uma ex minha! Ah, piorou! Ela não me superou! Não tem culpa! Ela que chegou me beijando! Piorou ex? Ela não me superou! Eu vi tudo! Eu não tenho mais nada com ela! Ela que veio me beijando! Ah, não tem nada com ela! Tem culpa, né? Ela ainda não superou, pai! O que que eu posso dizer? Você tinha que me respeitar! Entendeu? Você não tá me respeitando! Mas já que pra falar em respeito... Eu acho que você é que tinha que me respeitar... Respeitar a pessoa com quem você está... O que que tá acontecendo? A conversa não é com você ainda não, tá? Não é comigo? Olha só o jeito que você trata minha prima! Você vai lá dançar sua festa junina e depois a gente conversa! Essa festa junina me respeita! Você tá achando que você é quem? Você é que eu não sei que tom é esse! Eu tô conversando com a minha namorada aqui! Prima, por favor! Prima! Eu tô te falando, Lucas! Dessa forma que ele te trata, você vai ficar aceitando! É só uma briga de casal, prima! Ele me trata dela! Agora tá tudo explicado! É ela que te leva pro mau caminho, né? Olha aí! Olha o estilinho! É ela que te fica levando pra comprar essas roupinhas fuleiras! Te deixando naquele passado ridículo que você vive! Porque ela faz parte desse passado! Ela não quer te ver bem! Olha só! Ela quer que você fique assim como ela! Eu quero muito o bem da minha prima, tá? Eu sou essa com certeza que eu quero! Olha só! Eu desejo o melhor pra vida dela! E você que não tá desejando, né? Pela forma que você trata ela! Ai, gente! Vamos parar! Tá tudo bem! Tá! Acabou! Foi uma briguinha só, né, amorzinho? Não! Não tá tudo bem! Chega! Vamos fazer o seguinte! Você fica aí ou com o seu passado ou você fica comigo! Não! É isso, Dani! Você vai ter que escolher! Ou ela ou eu! Ou a tua prima enfiada aqui na tua casa ou eu! Prima! Prima! Eu tô acreditando! Você não fez isso não! Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Decide! Prima! É sério! Você vai deixar ser levada pro... Cara! Prima! 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 Olha aqui! Desculpa! Desculpa! Ai, tá menina! Você sabe o que fazer, né? Olha só! Prima! Desculpa! Vem cá, Dani! Vem cá! Olha só! Eu te falei milhões de vezes! Eu vou repetir! Esse passado não te pertence mais, meu amor! Olha só com quem você tá agora! Sua vida mudou! Não faz mais parte daquele passado na tua vida! Você tá certa! Eu vou mudar! Eu vou me arrumar melhor! Você... Outra pessoa agora! Por favor, né? Olha pra você! Você é bonita! Só precisa dar um jeito! Esquecer desse passado! Eu sei! Sua prima! Tá! Licença! Peguei só algumas coisas! Depois eu volto pra pegar o resto! E fica aí! Mas... Cuidado, tá? E pode ter certeza que se você precisar de mim, não pode contar comigo! Ela não vai precisar! Prima, desculpa! Olha só, por favor! Eu sei que você pode se sentir sozinha sem a sua prima! Mas se te bater uma carência também! Sei lá! Se adota um gato, um cachorro! Vai te fazer bem melhor do que isso aí! Tá! Tua prima só tá me empacando na sua vida! Não te acrescenta nada! Tá! 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 Dá pra se arrumar! Ficar bonita pra mim! Carol! Tudo bem? Rafa? E aí! Como é que você tá? Que que era essa? Que que foi, Carol? Por conta daquele babaca! Hã? Babaca do namorado da Dani! Ela me expulsou de casa! Você acredita nisso? Me expulsou de casa? A sua prima fez isso? Fez! Não fica assim não, Carol! Você tá indo pra onde? Não tenho nem noção! Não sei pra onde eu vou! Você não tem pra onde ir! Não, Rafa! A vida inteira eu morei com ela! A gente sempre fez tudo juntas! Sabe? Eu achei uma puta trairagem! Ela preferiu ficar com ele! Que a trata igual... Nada! Sabe? Ele é muito babaca! Então vamos fazer o seguinte... É... Não sei se você tá sabendo, mas... Eu virei dono de construtora, né? Oi? É... Além de ter ficado mais gata ainda... Eu virei dono de construtora agora! É... Eu tenho um monte de flat! E aí você pode ficar lá! E ainda em frente à praia! Não tô acreditando! Em frente à praia! Não tô acreditando, Rafa! É sério isso! É sério! Tô com muitos flats! Alguns alugam, outros ouvindo! Rafa, eu tô muito feliz de coração! Porque você mudou de vida completamente! Eu tô falando que você tá bonito! Não é porque você tá com dinheiro, que é dono de várias coisas, não! É porque você sabe que eu sempre te admirei e tal! Ah! Obrigado! Mas... De verdade! Tô muito feliz! Obrigado! Eu sei que é de coração, viu? E muito feliz ainda com você me convidar pra morar lá! Você aceita meu convite? Claro! Não tenho opção! Então vamos em frente à praia, menina! Tu vai acordar, vai abrir a janela, aquele mar! Aquele vento, aquela brisa! Ai, vida tica! Vamos! Obrigada, Rafa! Dani! Prima! Nossa, prima! Que bom te ver! Você tá tão linda! E você... Que pena que eu não posso dizer o mesmo, né? Ai, prima! O que aconteceu? Uma tragédia! Ele perdeu todo o nosso dinheiro! Pra você ter noção, eu tô dormindo na academia! Tô trocando moradia pro trabalho doméstico! Coisa pro meu lado não tá boa, não! Eu fico super chateada, sabe? De ver que você foi levada pra esse caminho! Infelizmente, eu tentei te ajudar, mas naquela época você não quis ajuda! Eu não sei onde eu tava com a cabeça! Eu... Eu sério! Eu pensei em te procurar, mas eu sinto vergonha, sabe? De tudo que eu fiz com você, então... Enfim! Mas tá tudo bem! Tô aí vivendo! Tô tendo algum lugar pra dormir, né? Então tá... É... Mas você poderia ter me procurado! Você sabe que eu não sou dessas! Que eu vou te ajudar de qualquer forma! Bom... Sério! Primeira coisa! Eu vou te levar em um lugar! Que é assim... O up de tudo! E você não vai ter noção! Você vai ficar de cara quando você descobrir quem é o dono! Vamos? Sério! Sério, vamos! Ai, prima, você é muito... Ai, prima! Obrigada! Nada! Olha só! Ele é o dono de tudo isso aqui! Rafa! Oi, Dani! Como é que você tá? Tudo bem? Você tá lindo! Obrigado! Obrigado! Rafa! A gente pode conversar de novo! Eu me arrependi tanto de tudo que aconteceu! A gente pode se reconciliar! Né? Não vai dar! Eu tô casado! E aí? Como é que você tá? Me fala aí! Não quero que você casou! Você não falou? Caramba! Inclusive... Ela tá grávida, né amor? Aham! Nossa! Prima! A gente tá esperando um beijo! Eu sempre quis ser mãe! Sempre admirei o Rafa! O jeito que ele trata as pessoas! E aí? Como é que você tá? Mal! Mas tá tudo bem! O importante é que eu te encontrei! Que você tá feliz! Que você tá grávida! Acho que você sempre... Você sempre soube o que fazer! O que falar! Muito melhor que eu! Você sempre admirou o Rafa! Eu que imagina! Desculpa! Desculpa! De falar em reconciliação! Desculpa! Prima! Eu não sabia! Eu não tinha emoção! Me perdoa! Tudo bem! Mas me conta o que tá acontecendo! Como é que vocês se encontraram! Me explica isso aí! Do nada! Na rua, meu bem! É! Perdi tudo! Aquele cara não valia nada! A pior coisa que eu fiz da minha vida foi de tratamento! Eu tenho muito arrependimento por isso! Mas, de forma alguma... Tô muito feliz que vocês estão juntos! E agora minha vida tá assim! A vida é uma eterna escola, né? A gente aprende! Os erros servem pra gente aprender, né? Sim! Você tá sem... Sem emprego? Uhum! Na verdade, assim... Eu tô trocando faxina pra dormir na academia! Bom! Se você aceitar, tem uma vaga aqui na empresa pra você! Ah, sério! Claro, prima! Ah, gente! Eu não acredito! Vocês são demais! Muito diferente de mim! De tudo que eu fiz! Obrigada, prima! Me perdoa por tudo! Você é muito generosa! Eu não tenho nem como te agradecer! Amor, você apresenta a empresa pra ela? Vamos lá! Você pode deixar algum flat? Depois a gente vê como é que a gente vai fazer! Pode ser? Daquele que eu fiquei? Tá vago? Ah, pode! De frente pra cada! De frente pra praia! Prima, tu vai ficar de cara! Ai! Obrigada! Obrigada! Vocês são demais! Eu vou ter que deixar um abraço! Eu sei que eu tô suja! Imagina! Imagina! Obrigada! Tem barreira, tá? Vamos apresentar a empresa! Amor, vai lá, tá? Tchau! Tchau! Obrigada, tá? Você tem aquilo que dá prioridade! Não espere dar valor supérfluo e ter o essencial! Porque isso é impossível! Tchau! 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 Tchau!